Oi, pessoas! Oi! É muito bonito! Isso vai ficar muito bom! Oi, pessoas! Oi! O que a Rose vai inventar? É, que eu aproveito a peça inteira, né? Bem como a gente cortou um moletom velho, cheio de tinta. Daí, então, eu vou... a ver se vai ficar legal, porque depois, estou pensando assim, depois de pronto, eu vou deixar assim, se conseguir fazer desse jeito aqui, vou cortar aqui bem na borda, daí a gente pode colocar água dentro para deixar plantinhas, flores. Sim, apesar que nos outros vasos também dá, né, Moro? A maioria, né, do que a gente faz. Com água, 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 não sei, quero para deixar água. Ah, quero para deixar água. Não é terra, é água. Não terra molhada, mas água. É, água molhada, porque a gente, às vezes, quer deixar uma planta na rua e botar um vaso melhor, os gatos quebram, né, que os gatos pulam os muros da gente. Amassar. Para cada uma de areia, são duas medidas de argamassa e duas de cimento. E cola. Aqui eu botei mais cola. Botei três colheres de cola. Ela fica fina. Leve, né, uma massa leve, né, Bem? Sim. Isso. Então, eu molhei pelos dois lados. Do avesso e do direito. É. Vamos ver como é que vai ficar, né, Bem? Sim, Bem. Diga, né, Bem? Sim, Bem. Ai, colheu, colheu o tecido. Aqui, eu quero ele. Depois a gente pinta ele de dourado ou de prata, fica bem legal, eu acho. Quando ele secar um pouquinho, daí eu venho e puxo ele para cima, assim, ó. Porque ele não está ficando, ele está se escorrendo. E o pano seco é uma coisa, com ele molhado já é... O meu interesse é que ele fica bem, bem, assim, enrugado. Então, vamos esperar secar para ver, beleza? Voltamos. Oi. Hoje é hoje, hoje não é ontem. Por isso que eu dei oi. Ah, está aí. Explique, a Rosa quer dar um acabamento. É, eu estou achando meio difícil fazer esse acabamento aqui. Então, daí eu vou colocar aqui dentro um pouco de massa. Massa meia mole. Essa aqui eu passo em volta dos vasos, né, com o pincel. A massa é mais ou menos assim, ó. Colocar a massa aqui e vou colocar isso aqui dentro. Porque eu acredito que daí já vai dar um acabamentozinho, sem eu estar me estressando. Vou colocar mais um pouquinho assim, para cobrir, né? Sério? É, pai, eu preciso cobrir. Se não, eu faço com a mão. Ah, engraçadinho. Pois é. E depois para mim tirar, será que daí vai quebrar? Não, cortar, né? Cortar o plástico? Porque assim, ó, eu estou lambuzando ali do lado. Isso aqui, se ficar bonito, eu quero usar na mesa de churrasqueira, porque pega vento direto. A gente quer pôr uma florzinha, daí cai, né? O gato derruba. É. E quem sabe dá certo. Vamos ver se eu vou gostar, né? Eu vou gostar, eu vou gostar, se não a gente larga. Vou rifadinha de água. E agora vai reforçar, como faz com qualquer vaso também, né? Bem, está bem certinho ou está torto? Hum, eu acho que vai mexer um pouco enquanto você está espaçando isso aí. Depois você posiciona da forma correta. É, depois fica torto também não faz mão, né? Porque é uma arte. É. O artesanato é assim mesmo. Mas eu vou cortar aqui, né? Uhum. Deixar a garrafa aqui dentro. Isso aí. Esperar secar agora, né? E hoje está para a chuva. Está muito quente. E quente. Pessoas, para não ficar rebarba e correr o risco de machucar a mão, eu cortei isso aqui com uma faca quente. Eu esquentei essa faca no fogão e aí coloquei ela por aqui. E aí fui cortando em volta. De forma que daí não fica rebarba aqui, ó. Menos ainda aqui. Porque esse eu não vou, não vamos usar, né? Mas aqui, ó. Aqui não ficou rebarba, ó. Pode passar a mão sem machucar. Beleza? Aí a Rose vai desformar agora, né? Tirar lá da forma, né? É, desinformar. Para deixar sem formação. Assim. Olha que lindo. Que lindo. Então, agora eu vou passar uma lixinha. Isso aqui é o que eu quero deixar a planta na rua. E os gatos derrubam se eu boto o vaso. Por isso que eu estou fazendo esse negócio largo aqui. Que daí não tem quem derrube, né, bem? É, gato não vai derrubar. É, gato não vai. Pintura. É muito bonita, muito bonita essa cor aí, né? Tudo fica bonito, né? Sim. Pode ser uma coisa feia, mas com brilho, fica bonito. Eu gosto. Essa minha coisa feia vai ficar bem legal. A gente já vai mostrar ele prontinho, não é bem? É. É outra coisa, né? Pintado. Então, pessoas, como fica legalzinho, né? Beleza, olha aí, ó. Coisinha bonitinha. Já colocamos água dentro, não é bem? Já tem água dentro. Então, é isso aí. Ok, pessoas. Queiram bem que não custa nada. Um abraço. Até o próximo vídeo. Se Deus permitir. Beleza? Beijo. Tchau. 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 Tchau.